O governo, com destaque ao Gabinete do Combate ao HIV-Sida, vai, através das autoridades sanitárias na cidade de Maputo, reforçar as intervenções para reduzir a prevalência do HIV-Sida. Segundo a secretária executiva do Gabinete do Combate ao HIV-Sida na cidade de Maputo, Adelvina Zamb, que falava na reunião do Grupo Técnico de Direitos Humanos e da População-Chave, que juntou o setor público, sociedade civil e parceiros de cooperação, o Conselho Provincial tem expectativas altas em relação às intervenções no sentido de ver as taxas de prevalência do HIV-Sida, querendo, assim, elevar a consciência de direitos dos diferentes atores e atingir metas estabelecidas a nível nacional e global até 2030. Moçambique já ocupa, infelizmente, a segunda posição mundial dos países com mais número de pessoas infetadas pelo vírus do HIV-Sida.